Bom dia galera, bom dia, bom domingo pra todo mundo Como é que tá a correria aí? Então beleza? Tô no meu carro, aqui não tô de caminhão não, hein? Vamos comprar um pão aqui no bairro Bom Pastor, que é perto de casa Rapaz, tá cheirando, o pão tá quentinho Eu gosto de vir aqui que o pão é um pouquinho mais longe de casa ali da panificadora lá perto de casa Mas o pão é muito bom, muito bom mesmo A panificadora do Val ali no, aqui no Bom Pastor, no bairro Bom Pastor Pra quem não sabe, eu moro aqui em Curitiba, próximo aqui de Curitiba, do centro de Curitiba Dá 10 quilômetros do centro de Curitiba Curitiba que é a capital do estado do Paraná Vou falar isso porque às vezes eu falo de uma forma como se todo mundo conhecesse, né? E na verdade os vídeos são assistidos em muitos lugares E tem gente que não se localiza Então tô aqui em Campo Magro, no Bom Pastor Região metropolitana de Curitiba Dá 11 quilômetros do centro da capital do estado do Paraná, no Brasil Então sempre no domingo quando eu tô em casa, se não, semana eu venho buscar pão aqui na panificadora do Val No Bom Pastor Que... O pão é muito bom ali, hein? E ele acabou de tirar ali, tá quentinho, rapaz Tô cheirando aqui dentro do carro, hein? Aí é bom, né? A Valdete já ficou em casa fazendo um cafezinho lá A gente vai fazer... Esse reflexo aqui, gente, é da... Eu vou ter que pôr uma fita aqui pra não... Não refletir no vídeo A gente já tá fazendo lá o café, passar o cafezinho Normalmente eu venho com as minhas cachorrinhas pra cá trazer Mas elas trazem muita bagunça dentro do carro Ixi! E a Nani, que é a maior, tá soltando pelo ainda Que é a minha filhotinha Filhotinha não, né? É um cavalo de... Daí solta muito pelo dentro do carro E dá um trabalho pra limpar, rapaz Paguei 50 reais esse dia pra higienizar aqui por dentro Tirar os pelos Vou sair daqui da... Do Bom Pastor Aqui é a minha região, galera Eu moro aqui em... Campo Magro desde 82 81 pra 82 Tô com... Já tá com 30 e poucos anos já que eu moro aqui Sou de Santa Catarina, sou do Ibirama Fui registrado no Ibirama, né? Mas nasci lá em José Em... Rio Bruno Pra dentro do Dênico Pra lá do Presidente Getúlio Galera, eu... Eu queria muito encontrar o meu melhor amigo de infância É muito difícil, sabe? Porque... Mas a internet é grande, né? Eu não lembro... Não sei se ele tem... Não lembro o subnome dele Gente, eu sei que ele... O apelido dele era Pintinho É, isso aí mesmo, né? Chamava ele... Ficava... Não, era coelho Coelho, coelho, coelho Coelho Chamava ele de coelho O nome dele era Guilmar Guilmar, né? Chamava ele de Guinho A gente se criou... A minha... A maior fase da minha adolescência foi... Nessa época Foi lá em... Na Induma Em... Santa Catarina Próximo a Tayó A gente morava na empresa do... Arts Bornhaus Que é falecido hoje A filha dele foi prefeita de Tayó Que é Simone Bornhaus Bornhaus, né? Fala O filho dele, o Alexandre Bornhaus Esses eram os donos da empresa Que tinha lá Uma fábrica de papel Muito grande Uma indústria E a... O meu pai era funcionário da empresa O pai desse meu amigo Também era funcionário Era uma vila de... De funcionários Ele... Nós éramos três amigos Era eu O Guinho Que a gente chamava de coelho E era Guinho O nome dele é Guilmar Não lembro o subnome Ele tinha duas irmãs Uma chamava Denise Que a gente tinha um apelido de Morena E a outra irmã dele Chamava Dirce E o irmão mais velho dele Era Danilo Tem o meu amigo Emerson Lá de Tayó Mas eu não... Não sei se ele... Se ele chegou a conhecer Ou se ele lembra Porque é muito tempo Já fui pra lá Mas eu nunca mais vi Aí tinha... E a gente morava lá Se criou lá Tinha o Arvilino Que já... Os irmãos O Arvilino E o... O Orlandino Que jogavam Bolinha de gude Com a gente E... Eu fiquei sabendo Um tempo Que o Guinho Ele tava trabalhando Com o caminhão também Por incrível que pareça Viu? Agora não sei aonde Eles saíram lá na Induma Na Fazenda A gente chamava Fazenda do Oss Fazenda do Oss Bornaus Próximo de Tayó Perto de Ribeirão do Ouro E eu acho que eu queria... Gostaria muito Muito de revê-lo Meu amigo de infância Meu melhor amigo Nós éramos uma dupla inseparável Pra tudo que é coisa de bagunceira E coisa A gente andava junto O nome dele era Guilmar Só não lembro o subnome O pai dele Se eu não me engano Ele chamava-se Dionísio Dionísio Mãe dele Eu não lembro O pai dele era Maria Alguma coisa Sei que a irmã era Dirce E a outra era Denise Que a gente chamava de Morena Mas Eu nunca mais os vi Chegando em casa aqui Galera Vocês pensam que eu moro Nessa casa Eu não moro não Nem casa não tem Pago aluguel É uma correria Tem que matar um leão por dia Pra poder Mas tá bom Tamo vivo Tamo vendo Matar um leão por dia Pra poder Se sustentar Na garaginha Tem uma ruazinha do lado Aqui de casa Aí fica Bacanzado Então gostaria muito De encontrar esses dois amigos Esse meu amigo Se de uma vez Eu encontrei o Odilon Que é o irmão do Oss No Facebook No Antigo Youtube Orkut Mas sabe muitos anos Que eu não vi Então se alguém tiver Alguma pista Não sei onde ele anda Provavelmente deve estar Em Santa Catarina O Vanderlei Também era nosso amigo Lá A gente morava Nas casas da fábrica Do Oss Lá na Induma Na fazenda É difícil achar né Mas tá bom galera Vamos tomar café Falou